E a polícia tenta esclarecer exatamente o que aconteceu com Rafael Puglisi, o dentista dos famosos. O cenário onde a morte dele ocorreu ainda deixa uma série de dúvidas. O cirurgião dentista morava em um condomínio de luxo na cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Imagens aéreas da casa gravadas pelo helicóptero da Record TV deixam uma série de perguntas. Por que havia uma escada na sacada do quarto, de onde Rafael pulou ou escorregou e caiu? Ele acordou e seguiu direto para a piscina, consumiu bebida alcoólica ou usou algum tipo de medicamento controlado? A parte mais funda fica bem embaixo da varanda, justamente onde supostamente Rafael costumava pular para mergulhar. É possível perceber também que parte da grade de proteção, instalada na piscina para evitar que crianças caíssem sem acompanhamento de um adulto, foi arrancada e está dentro d'água. Teria sido retirada pelo cirurgião em busca de socorro? Há uma mancha de sangue no piso, ao lado da piscina, do momento em que retiraram ele de dentro d'água. Mas também tem sangue no andar de cima e a polícia quer saber o que aconteceu. É possível que ele tenha se machucado antes? O boletim de ocorrência de Rafael Puglisi está registrado como morte suspeita. Para a polícia civil, em casos assim, todas as perguntas precisam ser respondidas. O documento informa também que o cirurgião foi encontrado pela mãe e pelo motorista da família que acionou a polícia. Quando os policiais chegaram, ele estava com o braço e parte da perna esquerda dentro da piscina e sem batimento cardíaco. O dentista chegou a ser atendido por uma médica da família que tentou reanimá-lo, mas sem sucesso. Uma equipe do corpo de bombeiros também esteve na casa, mas nada pôde fazer porque Rafael já havia morrido. Ainda segundo o boletim de ocorrência, um telefone celular do dentista dos famosos foi apreendido e vai passar por perícia. O inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte do cirurgião dentista. O delegado que está à frente das investigações aguarda agora o laudo dos peritos que estiveram na casa. O resultado pode demorar no mínimo 30 dias e vai ajudar a definir a linha da investigação. A polícia civil quer saber também se Rafael Puglisi pulava todas as manhãs na piscina e sempre no mesmo local. Por enquanto, a polícia não vai gravar entrevista, mas parentes e amigos devem ser convocados nos próximos dias para serem ouvidos. Entre os esclarecimentos, a polícia quer saber se Rafael morava sozinho. Outro detalhe importante é se ele fazia uso de medicamentos controlados que poderiam ter causado mal súbito quando se preparava para pular na piscina. Segundo o atestado de óbito, Rafael Puglisi morreu de traumatismo craniano causado pela queda. Segundo esse médico ortopedista, especialista em traumas, o ferimento quase sempre é fatal e pode ter consequência também na coluna. Em caso de acidente, o ideal é não mexer com a vítima. Retira o paciente do local, da água, o mais breve possível e deixe ele imóvel e procure uma ajuda. Chame a ajuda especializada para que ele seja removido para um centro de especialidade o mais rápido possível. Rafael Puglisi tinha mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Aos 35 anos de idade, era conhecido como o dentista dos famosos. Entre os pacientes estava o jogador de futebol Neymar. O corpo de Rafael foi enterrado nesta terça-feira em um cemitério de São Paulo.